Vou falar um pouco sobre a rejeição 225, Fala de Esquema. Essa rejeição vai acontecer sempre que houver algum problema no XML que quebra o esquema, o esquema XSD que essa fase disponibiliza para a gente montar o XML, onde tem as regras de geração do XML. Então, para começar, a primeira coisa que você vai precisar é do XML. E você consegue pegar aqui na própria 1452, clicando com o direito em cima da nota, tem a opção de exportar o XML ou copiar. Eu vou usar a opção de copiar, que já vai para o Ctrl-C automaticamente. E aí, você pode usar alguns sites de validação, como o principal da Cefaz, da própria Cefaz, você vai acessar esse endereço, dfe.transportal.svcrs.rs.gov.br, vai na opção de nota fiscal eletrônica, aqui embaixo tem a opção de validar XML. Entrando nela, colo o XML, validei. Aqui ele vai falar, o elemento CMS não nem especificava, está incompleto. Aí aqui ele fala a lista de possíveis elementos esperados. Ou seja, nesse caso é porque algum produto da minha nota está sem o CST de CMS. Isso foi proposital, eu coloquei para simular o problema. Então, se eu vier aqui na 1008, eu vou ver que o CST de Boost está nulo. Mas esse erro pode acontecer por inúmeros outros problemas. Pode ser pelos valores da tag que está errado, ou pode ser que a tag seja obrigatória, mas não foi informada. E aí você vai conseguir pelo validador. Uma outra dica que eu dou também, que é válida, é esse outro validador aqui da TecnoSpeed. Ele é um validador também muito bom. Inclusive, em alguns cenários, ele valida, inclusive, regra de negócio. Esse aqui também deu a mesma mensagem, mas se fosse uma rejeição um pouco mais complexa, ele falaria, tipo, uma outra rejeição, por exemplo, com 610, ele te falaria qual era o cálculo que é esperado e qual é o cálculo atual. Se fosse, por exemplo, uma diferença de valores entre cabeçalho e itens, ele ia falar o valor calculado e o valor esperado. Então, ele também é muito interessante. Recomendo depois testar ele também. Então, voltando. Então, eu sei que o CST de CMS, nesse caso, foi que causou a falha de esquema. Para resolver, vou colocar o CST que estava antes. No meu caso aqui estava o 00. Salvei. Posso voltar aqui na 1452. Só um segundo, que o meu banco está um pouco lento, por conta da VPN. Então, eu vou abrir para o novo envio. Hoje está bastante lento. Não, ela ainda vai ser enviada. Ela não está aparecendo por conta da data. Está aqui. Vamos acompanhar. Ela deve ser enviada para a CFAZ. Como eu corrigi o problema da FAS, que não aprova. Mas ela vai ser aprovada. Vamos aguardar. A anotação daqui. Foi aprovada. Então, resolvido o problema. Lembrando que também, além de você conseguir acessar o XML pela própria 1452, na aba dependentes, o log do servidor também, ele grava o XML por lá. Inclusive, o de retorno da CFAZ. Caso seja necessário, pegue alguma informação de retorno. Por exemplo, uma mensagem específica ou o próprio XML para que seja enviado para a CFAZ. Alguma coisa nesse sentido. Você consegue pegar tudo pelo log do local fiscal. Acho que é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E até a próxima dica.